A Cruel Saudade E lá nas colinas, a brisa soprando No alto da serra, caindo a cascada Na borda da mata, o sábio ia cantando A noite começa a se afastar Deixando o lugar para a luz do dia E os passarinhos contentes voando No ar semeando suas melodias O gado passando Na pinta internada, a grama molhada Ainda de orvalho As lindas cabocas parrendo o terreiro E os garimpeiros lavando o castalho Meu Deus, que saudade da piquinha d'água Da cerca de tábua, presa com cipó O vento trazendo, é muito distante O som de um ferrante, lá dos cafundó Eu nunca me esqueço Daquele regato Saindo do mato Da linda nascente São coisas que vivem Do longe passado Mas fica gravado Na alma da gente Mergulho de ser Filho do interior Pois sei o valor Dos meus conterrâneos A saudade aperta No meu coração Mas peço perdão Se estão chorando Aqueles velhinhos Me deixei entrando Já sofreram tanto Com minha partida Mas eles não sabem Que aqui na cidade Eu choro saudade Da terra querida Amor Legenda Adriana Zanotto